Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Fechou? Então curta o vídeo. Tô voltando pra casa porque eu sou super mal. Vou olhar pra lua. Não deu. Vou olhar pra lua de novo. Não deu. Oi mãe. Oi. Oi. O que você tá fazendo? Vou olhando pra lua. Por que você tá olhando pra lua? Ah, a gente tem cauda. A gente pode virar os ar... Ah, é verdade que ele não tem cauda, né? Eu não tenho cauda. Quem destruiu isso? Seu pai. Papai? O que foi, papai? Ah, descobriram onde eu tava. Não era muita surpresa, né? Olha, lembra minha cara. Ah, eu tenho Super Saiyajin em Berserker. Você não tem. Você tem só o normal. Lelo, lelo. Se bem que você é de Berserker, você consegue me acertar. Se bem que é você que transforma as pessoas em Berserker. Poder transformar você em normal, né? É verdade que você transformou o Goku em Berserker? Sim, o Goku foi muito fácil. E você tem que transformou a mamãe em Berserker? Não. Não, transformou não. Eu já era assim. Não, eu já era assim. Não, eu já era assim. 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 Vai dar briga. Ah, é? Sua mãe tá me irritando, filho. Cadê a lua? Cadê a lua também, né? Tô tentando. Olha pra minha cara tentando achar a lua. Olha a lua! É, mas parece que a lua não tá funcionando. A lua me traiu. Você tem aquele poder lá que o Jean manda pro céu e a gente se transforma? Tenho, mas não vou usar pra você não. Por quê? Porque você não merece. Tenta. Não. Por favor. Não. Nossa, eu vou ligar pro meu amigo Chiquinho. Espera, eu vou ligar. Rápido, filho. Alô, Chiquinho. Oi. Tudo bom? Tudo. Meu pai é muito mal. Por quê? Ele não quer me ajudar a se transformar em um Zaru. Sério? Não é mal. É sério. Briga com ele. Não, eu não vi a voz. Espera, deixa eu colocar pra ele. Espera. Papai, ó. Coloquei no meu voz. Escute. Que é muito mal. Desliguei. Pronto. Você não foi com medo, não? Eu? É. Não. Eu tenho o Super Saiyan Berserker. Ai, filho, o que você tá falando? Ah, você tá falando com o meu amigo Chiquinho. Ele pode ser chamado de Chinelinho, Abacatinho. Ah, entendi. Chapolin, Chaves. Ah, eu vou te dar um apelido, filho. Qual? Trenzinho. Não, não é um trenzinho, não. Sim. Não, não. Trenzinho, não. É, atenção. Não é só quase que eu saio de mim lá. Não vi. Ah, que... Ih, virou Berserker. Eu vou tirar o seu também, filho. Você não consegue tirar o meu. Vou tirar da sua mãe também, eu acho. Não vai, não. Você consegue tirar da minha mãe? Consegue. Ah, não. Cadê ela? Cadê ela? Pronto, coloquei de novo. Obrigada. Solta a sua mãe. Eu não vi ela sem. Deixa eu ver de novo. Olha lá. Oh, que legal. A mamãe ficaria melhor assim. Quer saber que o Broly consegue controlar essa forma, né? Sua mãe, não. O Broly consegue? Aham. Mamãe, 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 mamãe. Eu preciso rápido. Vai comprar um sushi pra mim. Coloca o meu super saio de novo. Vai comprar sushi pra mim. Compra lá, compra lá. Vai lá. Coloca o meu super saio. Obrigado. Vai lá no planeta 3222. Isso. Obrigado. Não sei porque eu fiz isso, tá, papai? Mas é porque eu tava com muita vontade, sabe? Do quê? De comer sushi. Você? É. Não é por outro motivo, tá? É, veio pra minha cara pra você. O quê? Mas é pra minha cara. Eu sou amigo de um cara, sabia? O nome dele é Goku Xeno. Goku? O quê? Xeno? Xeno Goku. Ele é mó legal. Ele falou que uma vez enfrentou você. Ai, aquele inseto do Goku todo. Mamãe, você comprou sushi? Eu não achei sushi, mas eu achei isso aqui, ó. O quê? Obrigado, mamãe. Era por causa disso, tá? Eu não comprei. Tá. Vamos lutar? Lutar? Você não vai continuar a sua frase, não? Do Goku Xeno? Ah, do Goku Xeno? Ah, eu esqueci. Tinha esquecido já dele, mas então, já que você me lembrou? Esqueceu. O quê? Nada, não. Porque lembrou de alguma coisa? Que alguém esquece alguma coisa? Não, acho que não. Acabei com sushi. É, eu gostei de um sushi de um peixinho vermelho lá. Ah, peraí que eu vou lutar contra. Não, lá vai. Fala, filho. O nome é Magi, não sei o que lá. Fala, que é falado. Aê? Toma, 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 toma. Filho. O quê? Quando você vai entender que eu sou muito mais poderoso que você? É verdade que você enfrentou o Jovem dito cara a cara? Aham. Ih, você perdeu o posto em superior. Mas isso que lá foi apelação. O sítio superior? É. Chegou. Obrigado, mamãe, você é muito boa. Abraço da mamãe. E o meu abraço? Não, e você não. Você é muito bruto, papai. E o meu abraço? Defendendo. Ah, é? Prepara o meu poder mais forte. Papai. Se transforma e deixa eu te acertar, vai. Não. Vai, se transforma e deixa eu te acertar. Isso. Vai. Não. Você quase cortou a minha cauda. Ah, eu não cortei a cauda dele. Eu queria ter cortado a cauda dele. Você queria, é? Você queria? Você pode cortar a minha cauda? Você queria cortar a minha cauda? Você não consegue cortar a minha cauda? Ah, não. Ah, não cortou. Você não consegue cortar a minha cauda? Para de mim. Tá. Ah, não, pera. Quem que tá usando? Ah, não. Mamãe. Ah, mamãe. Ah, não. Ah, mamãe tentou cortar a sua cauda. Ah, não. Ah, não. Ainda tá aqui. Ah, tá. Ah, é? Papai. Eu não vou descansar enquanto eu não cortar essa cauda. Você grudou um boliche no seu braço, papai? Quê? Parece uma bola de boliche aqui do lado. Cadê? Aqui do lado do teu ombro. Ah, verdade. Não consigo ver. Você fez sua roupa com boliche? Bola de boliche? Você fez sua roupa com boliche? Não corta a cauda. Ah, não. Ah, vou até virar aqui pra você. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, mas na. Ah, 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 ah. Você me paga, você corta minha cauda. Ah, 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 ah. o que não comprar aqui não conheço um lugar legal o chão venga Tchau, tchau. Tchau.